E hoje em dia ninguém quer ter trabalho, a gente quer saber de beleza, de tecnologia, de tudo muito fácil, principalmente o casal que trabalha, chega em casa cansado, quer ter um piso de qualidade, não quer ficar nada esfregando, não é mesmo? Tem que tomar cuidado, hein? Por quê? Tem que fazer limpeza que está há muito tempo no ramo, tem experiência própria e vou te falar, hoje em dia para colocar um produto laminado, carpete de madeira ou seja lá qual for, é super fácil, basta você encontrar a loja certa com honestidade, bom de obra própria, isso é muito importante. E aqui ó, a Paulista de Decoração tem mão de obra própria, isso é muito legal, a gente vai mostrar esse piso aqui? Vamos mostrar, olha que maravilha, esse é um alemão, não é? Um alemão importado, tem 10 anos de garantia, 10 anos, tem todas essas cores, tem mais uma outra cor com a surpresa para a pessoa que vem aqui na hora. Agora quanto você está fazendo, metro quadrado? R$33,90 o metro quadrado colocado com todas as acessórias, se a pessoa tiver um carpete de nylon velho ou tiro e não cobra absolutamente nada. Isso é muito bom, gente, agora a gente fala de poliface também, olha, ele tem todos os tons de poliface, é um piso resistente, muito procurado, para você que tem criancinha que gosta de sapatia, de fazer bagunça, é ótimo. Agora, esses dois tons aqui estão com uma promoção especial. Poliface, tem 10 anos de garantia, vou fazer especial nessas duas cores. A partir de? R$35,50 o metro quadrado. Essas duas cores. Colocado com todos os acessórios, mante, inclusive se tiver carpete de velho ou tiro, não cobra absolutamente nada. Tudo você tem direito, olha, vou mostrar aquele lá, aquele carpete de madeira. Carpete de madeira, tipo exportação, 7 mil, encaixe macho e fêmea, eu tenho todas essas cores que você está vendo no vídeo, inclusive tem brilho ou acetinado. A partir de R$23,90 o metro quadrado colocado com tudo em cruze. E um detalhe, vê na loja, comprou, tem brinde, gente. A gente vai mostrar o brinde já já. Agora aqui, a gente vai mostrar para você que tem molduras, isopor polonetano, isso, se você não tem sujeira, coloca até 100 metros no dia sem nenhum tipo de sujeira. Beleza, agora comprou mais 40 metros, veio na loja, fechou aqui na loja, mais 40 metros, vai levar uma cafeteira de presente da Paulista, de decoração. De segunda a sexta, das 8h às 19h, sábado das 8h às 18h, domingo das 10h às 16h, fala o endereço de ação. Avenida Azevedo, 466, tem estacionamento na porta da loja, não sabe chegar, liga 218-1188. É Paulista de decoração.